Aquarista é um casual jogo de simulação e aventura lançado em março de 2024. O título traz uma relaxante jornada de construção por um divertido universo subaquático, nele o jogador assume o papel de um aquarista com a missão de gerenciar uma próspera loja de aquários. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá percorrer o cenário montando aquários com diferentes layouts, isso posicionando itens e decorações que criem um agradável lar para tartarugas marinhas, peixes e até mesmo grandes tubarões. Entre outras importantes atividades estão cumprir missões que desbloqueiam equipamentos avançados, comprar diversificados peixes e plantas, participar de emocionantes expedições para descobrir novas espécies além de desenvolver um ambiente saudável com temperatura e alimentação apropriada. Aquarius está disponível para os consoles Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau. 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 Tchau.